Oi gente, pois é, hoje está acontecendo em todo o país a greve dos entregadores de aplicativos. Eu quero falar sobre a greve, quero falar sobre a questão dos aplicativos e quero falar também sobre a situação do trabalho no mundo atual, porque eles não têm vínculo empregatício. E é curiosa a situação deles, porque exatamente por não ter vínculo empregatício e por serem autônomos, que as empresas, cinicamente, tanto as empresas que contratam quanto as empresas de aplicativos, usaram marketing dizendo que eles seriam empreendedores. Isso é de um cinismo, de uma desconsideração humana com pessoas que estão lutando pela sobrevivência diariamente, que realmente dizer que isso me incomoda, eu estou minimizando a situação. Mas enfim, a greve busca melhores condições de trabalho e melhor remuneração. Eles estão reivindicando isso. E por que eles estão reivindicando especialmente uma melhor remuneração? Porque durante a pandemia, o que foi que aconteceu? Houve uma explosão de desemprego e com o desemprego, e muita gente sem ter o que fazer, aconteceu uma adesão aos aplicativos em números gigantescos. Sim, mais gente começou a pedir delivery. Delivery de farmácia, delivery de comida, delivery de supermercado e outros deliveries. Padaria, só que com a explosão de pessoas trabalhando no delivery, como isso é regulado por aplicativos, o valor pago a essas pessoas despencou. E nós podemos entender como é que isso funciona olhando, por exemplo, para o Uber e o táxi. Quando você tem muitos motoristas de Uber e pouca gente pedindo Uber, o preço do Uber vai lá para o bato. Quando nós temos, por exemplo, um grande feriado, ano novo, Natal, em que o número de motoristas de Uber rodando é menor, e o número de pessoas precisando de transporte é bem maior, o valor do Uber dispara. E o valor do Uber dispara, ultrapassando nessas datas até mesmo o valor de um táxi. Fica bem mais caro usar Uber do que usar táxi. Então, uma lógica idêntica aparece para todo tipo de transporte e entrega que usa aplicativos. com a explosão de pessoas realizando entregas para poder sobreviver, o valor que é pago para elas despencou. Despencou a níveis que dificultam até mesmo a sobrevivência delas. Sendo que elas estavam rodando para sobreviver. É uma atividade que não é um emprego, não tem vínculo empregatício. Então, é uma coisa absolutamente dramática. Não é por isso toda a nossa solidariedade. Só que algumas coisas precisam ser ditas. A primeira delas é que essa atividade é uma atividade que não vai durar para sempre. Por que eu digo isso? Eles estão treinando os aplicativos que um dia irão substituir eles por robôs. Por que nós não temos ainda entrega via drone? Drones. Por que entrega via drone no Brasil é muito caro? É mais barato pagar uma pessoa para fazer entrega via bicicleta, via carro, via moto, do que pagar um drone para fazer entrega. Quando pagar um drone for mais barato, é substituído por drones, por carros que se autodirigem, e por outro tipo de robô que faça entrega sem precisar a utilização de um ser humano. E nós estamos caminhando, enquanto civilização, esquece, não é só a questão dos entregadores, para um nível de automação de quase todas as atividades mais mecânicas. e é inclusive por isso que um sistema de renda mínima ou básica universal de cidadania é fundamental. E algumas pessoas perguntam assim, André, mas quem é que vai pagar e quem é que vai receber? Eu defendo que seja pago para todo mundo, por cidadania, quem é cidadão recebe. Mas até para tirar o estigma de você ter que ficar provando que é pobre. Para mim isso não deve acontecer. A segunda coisa é que deve ser um percentual do capital gerado, já que o capital é gerado socialmente. Eu vou até desenvolver isso em outros vídeos, mas toda vez que você faz uma pesquisa no Google, toda vez que você acessa o Facebook, toda vez que você acessa o YouTube, toda vez que você participa, compra a coisa, você está ajudando a geração de capital para todas essas empresas. E quando o Estado cria e garante leis e regulamenta e tem estradas e garante funcionamento de instituições para que? O Estado está colocando dinheiro que garante a reprodução do capital. Então o capital, o lucro das empresas, ele é produzido não só pela empresa, mas ele é produzido socialmente, ele é produzido com a participação de todos. E nada mais lógico que todos os indivíduos deveriam ter direito a uma parte desse lucro, desse capital gerado. Inclusive dos dividendos do próprio capital enviados para o mercado financeiro. Ou seja, uma parte de tudo que é produzido deveria ser distribuído entre os cidadãos. Esse me parece o argumento mais sólido para eliminar a pobreza e para defender que todos os cidadãos deveriam ter acesso a isso, porque todos ajudam a produzir esse capital. Só participando da sociedade. Você é cidadão, você participa, você ajuda a produzir. Agora, voltando para a questão dos entregadores, que tem tudo a ver. Os entregadores, eles subiram como ocupação que preenche a lacuna do desemprego, porque o desemprego está se expandindo pela automação. A automação vai potencializar os lucros das empresas. As empresas vão ganhar mais. E por que elas vão ganhar mais? Porque é mais barato para elas automatizar o trabalho do que pegar a trabalhadores. Se é mais barato para elas e ela vai ter custo menor, ela vai potencializar os lucros, ela vai ganhar mais. Só que nós vivemos em uma sociedade onde o capital é construído socialmente, mas o lucro é totalmente privatizado. Fica nas mãos só de quem produziu e não de todo mundo que participou. Essa é uma visão de sociedade, ao meu ver, falida. Ela caminha para uma coisa meio Mad Max, uma coisa apocalíptica, porque nós vamos caminhar cada vez mais para a concentração de riqueza e os empregos vão desaparecer. E não vai ter como criar emprego. Quando o liberal diz assim, ah, vamos ampliar a educação. É fundamental ampliar a educação. Mas mesmo ampliando a educação, não vai ter emprego para todo mundo. Na sociedade automatizada, os empregos e os trabalhos, digamos, intelectuais, eles são minoritários. É só você olhar em números. A Alemanha, um dos países com o melhor nível educacional do planeta Terra, expandiu incrivelmente as escolas técnicas, porque percebeu que não teria empregos para universitários acadêmicos para a maioria da população. E se ela continuasse expandindo as universidades, as vagas nas universidades, e as pessoas fossem ocupando todas as vagas, as pessoas teriam formação, mas não teriam emprego relacionado com a formação. Aliás, um fenômeno global não é um fenômeno apenas da Alemanha. Então a Alemanha, o governo da Alemanha, percebendo essa situação, expandiram as escolas técnicas, pensando, bem, a gente ainda precisa, ainda tem déficit de emprego em setores técnicos, então vamos investir ali. Mas mesmo lá, também vai acabar. E os empregos acadêmicos, o negócio é que a sociedade não precisa tanto desses empregos para funcionar. Então toda a situação do trabalho vai ter que ser profundamente alterada. Eu sou totalmente favorável à automação, porque eu acho que nós temos que caminhar para a sociedade onde a maioria das pessoas se dedicam à academia, à artes, e a, enfim, quando eu digo academia, ciências, filosofia, matemática, direito, a trajetória acadêmica, a trajetória acadêmica envolvendo, inclusive, questões técnicas, engenharias e tudo mais, artes, expressão artística e tudo mais, e outras atividades. Nós não vamos ter atividades mecânicas. Um dos argumentos que os liberais já usam é quem é que vai tirar o lixo? Vai ser um robô. Vai ser um robô que vai tirar o lixo, vai ser um robô. Isso é uma coisa que vai acontecer, já está acontecendo. Nós estamos numa fase de transição. Isso vai ser só ampliado nos próximos 30 anos. Então, sim, os direitos dos entregadores têm que ser garantidos e nós devemos pressionar essas empresas a pagar melhor os entregadores para eles terem uma participação no lucro das empresas, porque é justo isso. Não haveria empresa se eles não existissem. O trabalho deles é fundamental para a empresa existir. e eles têm que pressionar e deve acontecer uma regulamentação da atividade deles. Nós temos que sofisticar a nossa forma de ver o trabalho. O trabalho não pode ser só vínculo empregatício, cinco dias da semana, das nove da manhã, às cinco horas da tarde. Esse tipo de trabalho, ele existe ainda, ele vai continuar existindo, mas ele vai gradualmente desaparecer. Nós vamos manter apenas parte desse trabalho. Muitos deles vão desaparecer. E é uma lógica do próprio avanço tecnológico. O humano não vai ser possível manter esses trabalhos. O que nós vamos ter que fazer é garantir a renda de todos e incentivar formação acadêmica, incentivar arte, e incentivar a diversificação das atividades remuneradas. Nós vamos ter que mudar a forma da organização da sociedade. E é inclusive por entender que essa modificação vai ser necessária, é que eu tenho refletido e tenho lido e tenho visto tanta gente como Janos Varoufakas, Noam Chomsky, Richard Wolff e tantos outros olhando para essa situação e dizendo olha, nós temos que começar a bolar uma outra sociedade. Essa sociedade aqui não vai se sustentar assim. Muita gente vai sofrer. Nessa. Tem que pensar em outra. E aí me parece claro que a direção da outra que a gente tem que ir é uma sociedade mais democrática, que a população e o cidadão comum tem mais poder, é uma sociedade com maior igualdade de oportunidades, é uma sociedade que reparte mais os ganhos da sociedade entre os seus cidadãos e que garante direitos fundamentais. Se não garantir e se eles estiverem associados ao trabalho, você não vai ter acesso. Porque o mundo do trabalho está passando por uma transformação gigantesca. Nós estamos na quarta revolução industrial. E, enfim. se o mundo não fizer essa adequação, o resultado vai ser um sofrimento muito grande das classes subalternas, como, aliás, sempre acontece na história. Sempre que temos uma grande tragédia, uma grande modificação, uma grande transformação numa direção ruim, problemática, difícil, seja porque teve uma epidemia, seja por causa de uma revolução, em geral, os que sofrem mais são os mais pobres, uma classe trabalhadora, são aqueles que sustentam as pirâmides. E quase todas as nossas sociedades são pirâmides porque elas são estruturadas de forma hierárquica. E me parece uma conclusão óbvia que nós temos que, se não abolir completamente hierarquia, nós temos que caminhar numa direção diferente. Nós temos que caminhar numa direção mais igualitária e menos hierarquizada. De menor concentração de poder, de poder mais compartilhado. Essa conclusão me parece relativamente óbvia. Embora eu acho que seja muito difícil para muitas pessoas chegar a ela porque a hierarquização e a defesa de controle de poder, de concentração de poder é muito entranhada na cultura humana, no jeito dos seres humanos pensarem sobre as coisas e por isso vai ser muito difícil essa transformação acontecer. Torço pela greve dos entregadores, torço para que partidos políticos e movimentos sociais reconheçam a importância de nós modificarmos a definição de trabalho e expandirmos, criarmos uma regulação específica, ajudarmos a que essas pessoas tenham salários dignos, tenham remuneração digna pelo trabalho que elas desenvolvem, mas ao mesmo tempo entendo que nós temos que pensar em uma outra sociedade mais democrática, mais igualitária, porque se nós não fizermos isso, se nós não lutarmos por isso, infelizmente muita gente vai sofrer, mais até do que já estão sofrendo agora. e olha que no mundo já tem muita pobreza e um mundo de tanta abundância, mas é porque a riqueza está absolutamente concentrada junto com o poder. Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto, se você gosta do que eu faço aqui, se inscreva, dê um like, compartilhe, eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê no próximo vídeo. Um abração e até lá. e até lá.